Chegou a hora de ir embora, não fico mais aqui. Eu vejo quanto, demorou tanto, pra decidir. Diz a verdade, fique à vontade, faça o que bem quiser. Não tem problema, não tem a pena, se não me quer. Tô indo embora, pra onde o vento for. Chorando a minha dor, pelo caminho. Tô indo embora, seja o que Deus quiser. Pro sul pro norte, tentar a sorte, se não me quer. Diz a verdade, fique à vontade. Não tem problema, não tem a pena, se não me quer. Tô indo embora, nunca sei porquê. Mas sempre tenho que ir embora, ir para onde o vento for. Tô chorando a minha dor, tenho que chorar. E qualquer caminho serve pra gente chorar. Tô indo embora, nunca sei porquê. Se não me quer. Se não me quer.